Não, pelo que o pessoal fala, tá sempre. O pessoal parou aqui pra pedir alguma informação pra usar a energia do senhor alguma vez? Não, não, o meu não tem condições. É? Energia porque a minha é bateria, né? Não sei se ele já perguntou, mas o senhor já vendeu algum lanche depois do blackout? Depois, depois vendi, chegou mais gente. Aqueceu mais. Ah, é? É. Quantos lanches o senhor vendeu depois que acabou a luz, mais ou menos? Depois que acabou a luz, uns 20 por aí. Olha o louco. É, mas eu só dispensei 30. Pô. Tchau.